A prioridade por aqui ninguém esconde. É a busca do tricampeonato da América. Os duelos contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final acontecem em julho. E o Colorado promete ir às compras para reforçar o time. O que nós temos como convicção hoje, pelo menos no Inter, é que diferentemente de um passado não muito distante, é, na verdade, concentrarmos os nossos esforços e principalmente os nossos recursos escassos em jogadores que venham realmente a agregar mais qualidade. Apesar das negativas públicas, o meia Charles Arangues, que está com a seleção do Chile na disputa da Copa América, é o grande sonho da direção para reforçar o elenco. O seu contrato com o Barre Leverkusen se encerra em junho de 2020. Em dezembro, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. A passagem do chileno deixou saudade nos torcedores. 57 jogos, 11 gols, 2 títulos, o gauchão de 2014 e 2015. Para o segundo semestre, o grupo vai sofrer mudanças. Iago está com a saída encaminhada rumo ao futebol alemão. Wendel deve assumir a titularidade. Sid Clay, atualmente no Dinamo de Kiev, ex-atlético pranaense, desperta interesse. Edenilson, peça fundamental do time do técnico Odair Hellman, recebeu proposta do Al-Hilal da Arábia Saudita. Oferta recusada pelo Colorado. Mudanças serão feitas na lista dos 30 inscritos da Libertadores. Além de Iago, Camilo Jana Chapecoense, Jonathan Alves em final de contrato e Keiler, goleiro da base, sairão. Uma troca é certa. Após longo tempo em recuperação de uma lesão, o goleiro Danilo Fernandes volta a ficar à disposição na competição continental. A gente vai fazer todo o esforço possível e o Conselho de Gestão também tem nos apoiado para que a gente possa voltar no segundo semestre mais forte ainda. Então, nós vamos, a partir de agora, trabalhar mais ainda nisso. Talvez a gente tenha uma ou outra saída, né? Vamos tentar que seja o mínimo possível, onde a gente possa escolher qual seja e trabalhar para que a gente possa qualificar mais a equipe ainda. Quem sabe repor ainda, deixando a equipe ainda mais forte. Time forte, elenco qualificado. A receita para o Inter voltar a pintar a América de vermelho e branco.